Na última quarta-feira, dia 31, mais 245 idosos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Rolim de Moura, desta vez com idade entre 70 e 71 anos. O idoso que faz parte da faixa etária das doses aplicadas e ainda não vacinou e pretende vacinar, deve procurar a unidade básica de saúde com o cuidador ou responsável para que seja realizada a vacina. Em Rolim de Moura, a vacinação tem sido realizada em todas as unidades de saúde e no Distrito Nova Estrela. O último boletim atualizado com os dados da Covid-19 no município aponta que desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano, 98 moradores de Rolim de Moura perderam a vida por complicações do novo coronavírus. A enfermeira Janaína Teodózio Travassos, presidente do Comitê de Combate à Covid-19 em Rolim de Moura, informou que na próxima quarta-feira, dia 7 de abril, serão vacinadas as pessoas com idade entre 65 e 69 anos.